O Sarah, se você tiver alguma coisa mentindo pra suas amigas, eu vou descobrir já, viu? Estou aqui me arrumando pra ir pra escola, não vejo a hora de ir, né? Porque eu adoro ir pra escola, pra ficar com a minha amiga E também vai ser muito legal hoje, né? Com certeza, como todos os outros dias Então, eu vou... Minha irmã tá me chamando? Oi, já tá pronto o café? Sim, olha aqui, ó O pãozinho que você gosta é o seu pão, né? Ah, mas... Só tem isso, não tem panqueira? Não, acabou Acabou a panqueira? Sim, né? Você quer todos os dias? Ah, sim, eu queria Ah, mas é o que tem, tá bom? E também tem suquinho natural Ah, pode ser também o suco A gente não tem tanto dinheiro assim pra ficar comendo panqueira todo dia? É, infelizmente Mas a gente tem que ir pra escola, né? Ah, tá bom Ó, irmã, ó, só uma coisa Me deixa um pouquinho longe, assim, da entrada da escola, por favor É porque todas as minhas amigas chegam de bug na escola E eu não tenho um, né? Você sabe Ai, tá bom, Sarah Mas pra que você quer isso? Eu queria um bug, né? Mas como eu não posso ter Eu tenho que fingir que eu tô indo de bug pra escola Só que aí... Ahn... Enfim, né? Ai, Sarah Nessas idades eu ia pra... A pé pra escola, sabia? Ah, mas e daí? Vamos logo pra escola que eu tô atrasada Vamos, vamos, vamos Tá, vamos Ó, me lembra Não deixa muito perto não da porta da entrada não, viu? Tá bom Eu vou até pro outro lado que é um pouquinho mais longe Já que você tanto quer isso Ai, por favor, né, Pietra? Você tem que entender Que todo mundo na escola, tipo, tem alguma coisa legal E eu não tenho, né? Mas... Mas, Sarah Você tem que... Sabe? Aproveitar o que você tem Não tem crianças que não tem o que você tem Ah, eu sei, né? Ai, tá ótimo aí Tchau, Pietra Te vejo mais tarde Tchau Ufa, minha irmã me deixou aqui, né? Agora é hora de ir lá pra sala Eu acho que minha amiga já tá aqui Olha o bug dela ali Ela ganhou de Natal, né? No ano passado Oi, Alana Oi, amiga Tudo bem? Ai, que ótimo que você já tá aqui na escola Sabe, Alana Eu vim numa limusine hoje O quê? Não acredito Nossa, você tá chique mesmo, hein, Sarah Com certeza Esse eu vi que você vê de, né, de bug Sim Mas eu vim melhor que você Eu vim de limusine Só que você não viu, não? Passou aqui na frente Ah, eu não vi nada Acho que eu tava vendo o TikTok por causa disso, né? Aí eu não vi Ah, tá, né? Porque, assim, passou aqui na frente Não sei como você não viu, né? Mas, sério, tava muito bom Porque eu comi, sabe o que lá dentro? O quê? Pão com Nutella Nossa, lá em casa a gente só come, tipo, Nutella Em ocasiões bem especiais, né? Porque, tipo, assim, é muito caro E minha família não tem tanto dinheiro, né? Ai, mas a minha tem, Alana Juro, um dia, né? Um dia você pode ir lá na minha casa E a gente come três potes de Nutella Nossa, você deixaria eu comer um pote inteiro? Com certeza Não acredito Ai, ai, Nutella é o que não falta na minha casa, né? Tem que ter Mas, bom, amiga Vamos lá pra sala, né? Que a gente tem aula hoje Vamos, nossa Eu tô chocada, amiga Pois é, Alana Oi, professor Oi, professor Oi, tudo bem? Bom dia, meninas Hoje a aula vai ser de matemática Ah, não Ai, de matemática, professora Não tem outra coisa, não Sei lá A gente não pode falar o que a gente fez nas férias? É, ia ser legal Olha, tá bom Eu vou deixar, mas na próxima vez vai ser matemática Tá bom Quem vai começar falando das férias? Pode ser eu Tá, vai ser você Bom, nas minhas férias lá em casa, minha mãe montou uma piscina de plástico E também ela colocou sabão no quintal pra gente escorregar E foi muito legal Sério? Isso é bastante legal, viu? Agora você, Sara, o que você fez nas suas férias? Ai, nas minhas férias eu fiz tanta coisa Primeira coisa, eu fui sabe pra onde? Pra onde? Eu fui pra Paris, a minha torre Eiffel É, só que tipo assim, eu não tirei foto, né? Por que? Você tem que tirar, né? Tipo, não é todo dia que a gente vai nesses lugares, amiga Ai, minha mãe tirou, mas na Polaroid, né? Nossa, tá chique demais, hein, Sara? Ai, tipo assim, a gente depois saiu de lá porque tava muito frio, sabe? E aí a gente foi, né, pra Orlando, que lá já tava mais calor Nossa, e foi tipo assim, direto? É, foi, a gente foi lá direto Nossa, pelo visto você é rica mesmo, viu? E eu vou deixar vocês desenharem aí, tá bom? Uma parte onde vocês viajaram, sei lá, pra onde que você fez as suas férias E depois disso vocês vão pro intervalo Tá bom, então Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou desenhar Você vai desenhar você, ó, escorregando no cabal? Bom, eu vou pegar aqui o meu caderno Tava eu e meus primos, eu tenho tipo 10 primos Aí eles foram na minha casa Oxe, 10 primos? A minha mãe fez um bolinho de chocolate simples, mas tava muito bom Hum, ai, Alana, você nem sabe O quê? Tipo assim, eu vou desenhar outra coisa Eu vou desenhar, é, nos parques da Disney Porque eu fui no parque da Disney Nossa, você sabia que é meu sonho? Em dia me leva Ah, eu não sei se eu posso te levar, né? Mas assim, como eu tenho muito dinheiro Eu acho que eu posso, assim, te levar, né? Porque, tipo assim, se você quiser Você pode até dormir lá na minha casa na Disney Porque lá na minha casa Na verdade não é uma casa, é uma mansão A gente tem mais ou menos uns 5 quartos Nossa, então você tem uma casa lá nos Estados Unidos? Aham, e uma aqui em Brookhaven também A casa aqui de Brookhaven tem 7 quartos Nossa, amiga, quantos computadores você tem na sua casa? Deixa eu pensar 8 Nossa, e tem tanta gente assim morando com você? Não, só tem pouca gente, né? É eu, minha irmã, saca E pra que 8? Ué, porque se um quebrar tem o outro Ah, entendi Nossa, até parece que é mentira De tanta coisa que você tem, sabe? E mentira o quê? Eu tenho duas limusines, três parches Sabe que é um parche? É, eu sei, né? Mas assim, eu nunca vi por aqui em Brookhaven, não Não? Não Ah, é porque você nunca me viu, então andando Ah, tá Você mora em que rua mesmo? Ah, eu moro no bairro 1 No bairro 1? É Eu moro lá, sabe, no 3 No 3? É, no 3 Só que tipo assim, né, Ana? Sabe, acontece mesmo, né? Acontece Mas você pode vir na minha casa Que dia? Ah, tem que ver com a minha irmã Ela é um pouco brava, você sabe, né? Você nunca viu ela, né? Não, tipo, só vi um dia na reunião Que eu vim com a minha mãe E ela tava junto Mas tipo, eu não reparei muito, assim Ah, tá É que tipo assim, ela é meio brava mesmo Mas, ó, terminei aqui, professor Eu também terminei Pronto Tá bom, meninas Podem colocar na mesa E vão para o intervalo Ai, eu tô com fome Depois do intervalo Eu vou para a sua casa Tá bom Tá bom Eu sou de casa de matemática Ah, tá bom O que tem de graça hoje Será no intervalo, né? Porque é assim De graça? É, ué Hoje eu vou comer de graça também Mas é por causa que tipo assim Ah, tem maçã e uma coca de graça hoje Coca? É, tá de graça Mentira Oxi, tá assim Porque você gritou Não entendi, amiga Eu não gritei, não Eu fiquei só surpreendida, né? Tipo, a coca, a cola Ela é muito cara E tá de graça na escola É tipo, muito raro, Alana Você não acha, não? Ai, eu vi que o prefeito liberou Tipo, todas as terças-feiras Mentira Sim Nossa, eu vou vir toda terça Para a escola, então Nossa, até parece que você não bebe Muita coca-cola na sua casa, né? Eu bebo todo dia, Alana Todo dia tem coca-cola Todo dia tem Nutella Todo dia tem pizza Que sonho na minha casa Tipo, eu tenho um leite com nescau Todo dia normal E pão com manteiga E tipo, pra mim já é muito bom Ah, eu gosto também, né? Mas na minha casa é diferente A gente come, sabe, waffles A gente come Você tá com ovo maltini na sua casa? Ovo maltini Nossa, eu amo esse Mas minha mãe não compra muito Porque ele é meio caro, né? Ele é caro demais, Alana E olha, vou te falar uma coisa Eu acho que você deveria começar A comer essas coisas caras Amiga, não é assim, né? Tipo, eu não trabalho Quem trabalha é a minha mãe E eu não posso exigir Essas coisas caras dela, né? Ah, mas sei lá, né, Alana Se você quer andar comigo Por exemplo, assim Se a gente for na Disney juntas Você vai ficar comendo coisa barata? Sim, tem que economizar, né? Porque assim, dinheiro não nasce em árvore não, querida Ai, meu Deus, Alana Mas ó, eu sou muito rica Eu não preciso economizar, né? Mas eu entendo quem precisa E bom, você já vai embora, né? Ah, eu vou Você vai... Agora quer que eu te espere? Não, não, não Pode ir primeiro Certeza? Eu posso esperar você ir primeiro Não, não, não É porque, tipo Eu tenho que ainda ligar pra eles Ah, tá bom Não é botarista, né? Eu vou pra casa, então É, tá bom Pode ir pra casa Daqui a pouco estão vindo aí me buscar E hoje você vai querer tomar sorvete? Vou Você me encontra lá depois? Não, mas não pode ser na sorveteria, não Tá? Tem que ser na praça Ué, por quê? Eu compro sorvete Você compra? É Tá bom, então Enfim, depois eu te encontro na praça Tchau Tá bom, tchau, Alana Ai, meu Deus Minhas amigas acham muito que eu sou rica, né? Principalmente a Alana Assim que tem que ser, né? Porque, tipo assim Assim que conseguem mais amigos E eu acho que eu também não tô fazendo nada de errado, né? Então, bem Eu vou esperar minha irmã, né? Acho que a Alana já foi E eu acho que a Alana mora na minha rua Eu não sei Mas, bom Eu tenho que... Sara Ai, meu Deus, minha irmã Vai logo, vai logo Vamos, vamos, Petra Ai, tá bom, tá bom Você vai quem? É, você vai trabalhar hoje na sorveteria? Sim, acho melhor sim ir comigo Porque não é muito bom ficar em casa Não, é sim Petra, eu não posso, não Por que não pode? Não, você deve estar mentindo pras suas amigas de novo, não é? Eu não tô mentindo Eu nunca menti Aham, sei, Sara A gente pode ir na sorveteria, tá? Então a gente tá vindo pra lá Mas é porque, assim Eu não vou ficar lá te ajudando, não A vender as coisas, não Porque hoje eu tenho compromisso com as minhas amigas Ai, tá bom Você quer que eu te deixe longe? É Mas eu tenho que pegar sorvete também Aqui, ó É, não, deixa aí Vamos lá Eu tenho que pegar o sorvete ainda Pras minhas amigas Já já Elas estão aí na praça, tá bom? Tá bom Ai, Sara Só você mesmo, viu? Oi, irmã Eu posso pegar pelo menos uns três sorvetes? Pode Tá bom, ó Mas, ó Depois eu te pago, tá? Eu vou pegar aqui de birthday cake Tá, Sara Não precisa, não Eu já tenho bastante dinheiro De chiclete E também de chocolate Agora eu vou esperar as minhas amigas lá na praça, tá bom? Tá bom, ó Eu tô de olho em você Tá bom Ai, ó O que minha irmã tá aprontando, viu? Esses dias ela tá falando pra deixar ela, tipo, longe de casa Longe não, né? Longe da escola Pra as amigas dela não poderem ver Bom, eu tenho que ver isso na reunião, né? Porque tá acontecendo isso Meninas, meninas Oi, Sara Tudo bem com vocês? Tudo, e com você? Tô ótima Oi, Júlia Oi, Sara Tudo bem? Tudo Quem vai querer sorvete de bolo de aniversário? Eu quero chocolate Chocolate? Tá bom Aqui o seu de chocolate E você, Alana Qualquer um? Vai ser de birthday cake E eu vou querer de men Nossa, você comprou todos esses sorvetes caros pra gente Você é demais, Sara Com certeza Verdade Mas, Sara, por que você tá com a mochila? É, tá com a mochila da escola ainda? Por quê, amiga? É por causa que eu falei pro meu motorista parar lá perto da sorveteria E eu esqueci de deixar lá dentro da limusina E ele já foi embora Ah, tá, entendi Mas, nossa, amiga Esse sorvete aqui é, tipo, 20 reais cada Verdade Ai, tá muito bom Esse daqui é o mais barato que eu tô, né? Eu já tô mais acostumado com ele Acho que eu vou acostumar indo naquela sorveteria Naquela sorveteria? Sim, é a única de Brookhaven Eu não preciso ir, não, gente Ai, eu queria muito ir lá um dia pra tirar fotos A gente podia marcar, né, meninas? Ah, é verdade Porque é a única sorveteria que tem em Brookhaven, né? Gente, mas não precisa ir lá, não, viu? Não sei lá, hein, tipo Tá tudo bem, Sara? Ai, eu hein, Sara Tá mó calor e você não quer que a gente vai? Não, mas é por causa que, tipo, sabe? Tem outras sorveterias bem melhores A gente pode ir no Starbucks, por exemplo No Starbucks eu acho melhor não, viu? Ah, a gente pode ver Mas, enfim, amiga O que você vai fazer de bom hoje? Hoje eu tenho muitas coisas pra fazer Eu tenho balé, eu tenho natação Eu tenho aula de inglês, né? Coisas que a gente rica faz, né, gente? Nossa Ah, entendi Mas você não faz coisa de espanhol, não? Também? Ah, eu faço... Eu vou começar a fazer espanhol semana que vem, né, Júlia? Ai, meu Deus Ah, eu faço no Duolingo Duolingo no celular É? Eu faço presencialmente Numa das melhores aulas de... Quer dizer, melhores cursos de inglês Sem aquiscer, né? Eu só faço natação só Mas é de grátis do clube, sabe? Do clube que tem piscina e tal Ah, eu se vejo lá às vezes, né, Alana? Sim, é bem legal lá Tipo, é de graça e é chique ainda Bom, mas, gente Sei lá, né, de graça eu não faço, não Mas olha, uma coisa Amanhã vai ter reunião, hein? Aonde? Na escola? É, eu acho que, assim, pode ir É... Eu acho que minha irmã vai pra mim Não sei Ah, eu acho que você tem que ir com ela, né? Porque você tem que estar com ela Você não pode ficar sozinha em casa Porque eu fiquei sabendo que Você sempre conta pra gente Que você não pode ficar em casa Por causa da sua irmã Bom, é mais ou menos isso mesmo Mas, bom, vejo você na reunião amanhã, Alana? Sim Vejo a gente na reunião amanhã, talvez, sabe? Tá bom, tchau, gente Eu preciso ir embora, tá? Porque, tipo assim, né? Eu preciso, sabe? Ir nas minhas coisas Na minha baléia, essas coisas, né? Ah, tá bom Tchau Tchau, gente Tchau Nossa, ela tá meio estranha, né, Alana? Ai, é mesmo, amiga? Sei lá, viu? Às vezes parece que a vida dela Até é uma mentira de tão perfeita que é Verdade, mas é meio a gente indo, né? É, vou embora, tchau Tchau Ai, meu Deus Será que elas estão achando que é mentira? Eu ouvi um pouco ali Mas, bom, é melhor elas continuarem acreditando, né? Nada vai dar errado Bom, irmã, chega aí Vamos trabalhar Que amanhã você tem reunião, viu? Sim, você vai comigo? Eu vou Mas, ó, fica bem longe da minha amiga, tá? Ai, tá bom, tá bom Você quer... Ô, Sarah O que que tá acontecendo com você, viu? Que você quer parar longe da escola Longe dos lugares onde seus amigos estão O que que tá acontecendo? Nada, ué Nada Ai, meu Deus, irmão Ó, tá chegando cliente Quer sorvete de quê? Eu pego pra você Ai, tá bom Ih, eu só fui a reunião de hoje, meninas Ai, minha mãe teve que ir embora mais cedo, professor Porque ela trabalha, né? Mas, enfim Ela já entendeu todos os recados Oh, entendi Eu também Acho que já vou indo, viu, Sarah? Oh, irmã Nossa, o Sarah Eu já volto Vou no banheiro rapidinho Ah, tá bom Eu te espero Ai, você é a irmã da Sarah, né? Sim, eu sou a irmã da Sarah Você é a Pietra? Sim Nossa, Pietra Assim, um dia eu quero muito ir na sua casa da Disney E eu quero muito ver a sua casa que, tipo, tem mais de oito quartos, né? Alguma coisa assim E tem oito computadores Ah, como assim? É, minha casa é pequena Eu não tenho casa da Disney, não Ah, para de mentir, né, Pietra? Eu sei que vocês são chiques Tem limousine até Ah, Alana Oi, tá Opa O que você tá falando, Alana? Eu tô falando sobre as suas coisas, ué Que você tem Eu não tenho nenhuma coisa dessa Sarah, me explica isso É que assim, Alana Minha irmã teve vergonha Tá na hora da gente ir embora Vamos, Pietra Tchau, Alana Até mais tarde Tchau, Alana Me explica isso, Sarah Irmã, nada não Me explica agora Por que sua amiga tá falando isso? Ah, ô, Pietra É por causa que, tipo, assim É... Ela falou que... Que o quê? Desembucha Nada tá acontecendo, não Você tá delirando Tchau, Alana Tchau Depois me convida pra passar a casa chique Tá Olha, o Sarah Se você tiver alguma coisa mentindo pra suas amigas Eu vou descobrir já, viu Eu não tô mentindo, não Vamos pra casa agora Tá Eu não tô mentindo, tá, irmã É porque, tipo, assim Tô de olho em você, viu, Sarah Ela sonhou Sonhou? E aí ela acha que é verdade Olha, eu vou ficar... Eu vou falar com o seu professor Tá bom? O quê, meu professor? Você vai trabalhar, Pietra? Eu vou trabalhar Mas depois eu vou falar com o seu professor Eu tenho o telefone dele Tchau Ah, tá bom Tchau Ai, meu Deus do céu Por que que a Alana vai falar aquilo? Eu vou na casa da Alana Eu vou fingir que eu vim aqui Eu sei que a casa dela é essa Eu vou tentar falar com ela de alguma forma, né Alana Oi, miga Pode entrar Ah, oi Achei sua casa, né Nossa, como? Nunca nem te falei Mas tudo bem O que foi? É que, tipo, eu vi o seu bug lá fora E eu tava com o meu motorista, né Ah, tá Então, amiga Não pode ficar falando aquilo pra minha irmã, não Ela não gosta, não Que fala aquelas coisas pra ela Sabe, tipo, ela não gosta que ficam falando que ela é rica, sabe Ah, entendi Desculpa Eu pensei que ela não se importava com isso Mas eu não vou fazer mais, tá Ai, por favor, viu, Alana É que ela não gosta mesmo A gente tem tudo isso, né Inclusive Ai, eu vou comprar uma bolsa da Gucci amanhã, eu acho Uma bolsa da Gucci Aham Eu queria tanto uma da Gucci da Prada É o meu sonho Pois é, e eu vou ter Mas olha, Alana, só não fala mais não, viu Se você encontrar minha irmã por aí E fingir que nada aconteceu Ah, tá Então é Então, bem Eu posso dar uma volta no seu bug? Pode Vamos lá, então Vou dar uma volta E nossa, você não sabe, né Minha mãe falou que semana que vem ela vai me levar na sorveteria Ah, como assim, na sorveteria? Ela falou que vai levar eu e meus primos O quê? Por quê? Ah, porque tem um primo meu que vai fazer 12 anos Aí minha mãe vai levar ele pra comemorar lá Ô, Alana, não vai naquela sorveteria, não Por quê? Porque não, é Falam que ela é muito boa, só isso Ai, mas acho que minha mãe já marcou O quê? Como assim sua mãe já marcou? Ah, mas enfim, né Só ela pra ela desmarcar agora Nossa, calma, o quê que é isso, Sarah? Nada, eu preciso ir pra casa, tchau Nossa, eu pensei que você ia andar no meu bug, mas tá, tchau Tchau, tô indo Meu Deus do céu, como assim ela vai na sorveteria? Pelo amor de Deus, não pode ser Minha irmã tem que fechar isso agora Eu tenho que fechar a sorveteria, não dá, senão vai descobrir Alô, mãe? Hã? Você tá querendo que eu vá lá na sorveteria Provar os sabores de sorvete pro meu primo? Da festa dele? Ah, mãe, você não sabe Minha amiga falou que é bom desmarcar Porque o sorvete de lá não é muito bom, não O quê? Você foi lá ontem e provou e era bom? Ah, ela deve tá mentindo, né Mas sei lá, alguma coisa que ela não gostou Mas eu vou lá sim provar, tá, mãe? Tá bom, tchau Bom, eu vou lá agora provar os sorvetes, né Nossa, esse dia foi muito cheio Ainda muito bom Porque eu vou ter uma pessoa aqui que vai provar os sorvetes E é pra uma festa ainda Nossa, isso vai ser muito legal Eu vou ganhar bastante dinheiro Então eu acho que isso vai ser bom Ô, com licença Alana? Hã? Pietra, você trabalha aqui? Você é dona dessa loja? Ah, não dona Eu só trabalho aqui mesmo O quê? Mas eu não sabia que a gente rica tinha trabalho normal assim, né Ah, eu não sou rica não, tá, Alana? Ah, para de mentir Enfim, eu vou provar uns sorvetes aqui Hum, de babogã Nossa, esse aqui é muito bom, hein Uhum, isso mesmo Ah, eu acho que eu gostei do de menta também Olha, na festa pode colocar de babogã Birthday cake E mint chip Vanilla e chocolate Se tiver de morango, coloca também, tá A minha mãe vai pagar tudo que vai vir eu e meus primos Ah, tá bom Não tem de morango, infelizmente Porque tá fora de estoque Ah, tudo bem Mas eu vou colocar o que você se falou Tá, coloca milkshake também Tá bom Prontinho Milkshake de quê? Milkshake pode ser de chocolate e de creme Tá Ô, Pietra Ah, sim Se você trabalha aqui, tem casa na Disney Então, assim O meu sonho, quando eu crescer Vai ser sorveteira Igual você É para eu ter várias coisas chiques Ah, eu vou embora Tchau Não, Alana Ai, meu Deus Que? Eu acho que deve ser coisa da minha irmã Com certeza Eu tenho que falar uma coisa séria para ela Por que a minha amiga dela está falando que eu sou rica? Sendo que eu não sou nem rica E eu sou mais ou menos Sara, vem para cá agora O que foi, Pietra? Nossa, no meio da rua não é melhor a gente entrar não Minha amiga morreu ali Não, eu quero falar aqui mesmo, tá bom? Porque eu sou de saco cheio Você está falando alguma coisa para a sua amiga Porque a sua amiga foi lá na sorveteria E ela falou que o sonho dela é ser sorveteira Para ser rica igual a gente Sara, fala a verdade Eu não estou mentindo Amiga, você mora aqui O que vai acontecer? Sim, a gente mora aqui e a gente tem esse carro O quê? Alana, não E eu trabalho lá, tá bom? E a gente não tem nada das coisas que a Sara falou para você O quê? Você me enganou, Sara Por que você mentiu que você era rica? Ai, Alana, me desculpa É por causa que, tipo assim Era tão legal ficar falando que eu tenho várias coisas E você ficava toda impressionada Falava, nossa Ela nunca vai querer perder a minha amizade Porque eu sou rica, né? Mas amiga Eu não me importo com isso Eu não sou rica Eu nem tenho tanto dinheiro assim Você sabe disso E dinheiro assim na amizade não importa para mim, né? Até porque você nem paga minhas coisas Eu não me importo com isso não, menina É eu, hein? Ai, eu achava que você se importava E eu menti Eu não tenho um caso na Disney Eu não tenho um caso que tem sete quartos E eu também não tenho oito computadores Não precisa chorar Eu entendi Mas, tipo, eu não precisava ter mentido Porque foi feio Olha, Alana Mil desculpas, tá bom, pela Sara? É porque ela é assim mesmo Criança nessa idade Sempre mente alguma coisa assim É mesmo Eu também tenho umas mentirinhas Ah, é? Mas, bom Me desculpa mesmo, Alana Se você não quiser continuar sendo minha amiga Tudo bem Não, mas eu vou querer ser sua amiga assim Tipo, eu fiquei chateada, né? Que você mentiu Mas tudo bem Eu entendo, né? Às vezes é bom a gente Tipo, imaginar uma realidade Que a gente não vive, né? Pra se distrair Mas acho que é melhor você começar a falar a verdade Entendeu? Isso mesmo, Sara Mas agora que tá de fazer alguma coisa Sem fazer mentiras É, daqui a... Agora em diante Eu nunca mais vou mentir sobre nada Eu vi que é muito feio, né, meninas? Sim, é muito feio mesmo Então você promete que a partir de agora Vai sempre falar a verdade pra mim E pra qualquer outra pessoa? Sim, eu prometo Então bem Vamos tomar sorvete de graça? Vamos! Woooo! Tchau!